Fala aí, sozinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrinho e graças a Deus... Começou! Aleluia! 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 Finalmente começou o vídeo! Graças a Deus, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Mano, se vocês viram aí a thumb e não tá entendendo nada, 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 vou explicar pra vocês. O que acontece? Eu fui viajar com a Adelê e com os moleques e falei, mano, bora, né, começar o canalzinho e tudo mais. Eu tava precisando! Tava precisando, daí o que acontece? Gravei o vídeo lá e tudo mais, acabei perdendo o vídeo. Todo mundo postou o vídeo e eu não postei o meu primeiro vídeo. Daí a partir disso, continuei gravando o vídeo, fazendo muito conteúdo pra galera. O que aconteceu, Ana? Não postou o meu primeiro vídeo. Ele tem uns 10 vídeos guardados, mas não tem o primeiro ainda pra você estar, né? Mano, então, tipo assim, tá geral bravo. Mano, de verdade, eu tô muito feliz porque você tá começando o vídeo. Porque, mano, a gente tá falando isso desde o ano passado, vocês têm uma base aí. Mas, tipo assim, de Porto faz o quê? Um mês? Um mês? Não, um mês, eu acho, vamos supor. É, vamos supor isso. Então, tipo, mano, tem muito conteúdo aí pra vocês já. Mano, eu já tava me estando, Pedro, de verdade. Mano, tá todo mundo bravo comigo, eu tava, tipo assim, porque daí, tipo, eu perdi o primeiro vídeo e tudo mais. Tinha os vídeos prontos e beleza. Mas eu fiquei desanimado, né? Tava numa fase um pouco meio triste aí, mas é normal da vida. É, não pode desanimar. Não, não pode desanimar. Não, tem que ir pra gente ter marcha. Graças a Deus, eu tenho amigos maravilhosos que estão comigo sempre. Igual esse menininho aqui. Igual eu. E essa menininha aqui. Não, 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 tem ciúmes. E essa menininha aqui, essa menininha aqui, essa menininha aqui, essa menininha aqui, essa menininha aqui. Tem ciúmes, né? E galera, além desse canal ser meu, dos meus amigos, de todo mundo, é de vocês também. Então eu peço que vocês deixem muita ideia aí. O que vocês mandarem, eu vou fazer. Boa. A gente vai fazer tudo. A gente vai fazer tudo, 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 tudo. Tudo que dá pra gravar, segurar a câmera e gravar pra vocês, eu vou fazer tudo, tudo, tudo. Então, perfeito. Eu quero trovar, acho que essa menina aqui vai ter. Eu quero trovar, acho que essa menina já tem. Vai sair aí. Vai sim, vou trovar pra todo mundo. Primeiro vídeo em muitos ainda, né? Isso, amém, amém. Mas é isso, Pedrinho, ó. Mano, vai meter marcha, parabéns. Essa pessoa agora nunca mais para, hein? Não, agora você tá? Aqui, ó, aqui. Aqui a gente parou uma época, né, Lê? É, nunca aconteceu isso, na verdade. Mas, ó, os meninos, eles estão lá em cima, que a gente aproveita pra falar com eles. Deixa eu segurar na câmera, porque eu quero... Ai! Então, bora lá. Bora. É isso, é isso, é isso. Que óculos bonito. Eu ia te zoar, mas eu lembrei que eu que dei pra falar com os óculos. Você pegou alguma coisa? Não, beleza. Eu só perdi o seu boné. Eu vou te dar, seu aniversário de 15 tá aí. Ele perdeu o meu boné, mas espero que você tenha um troço. Mano, dá um spoiler do que vai ter na sua festa de 15. Não, porque um spoiler vai já pro ano que vem. Tá, eu quero saber quem tá aqui na casa já, que eu já cheguei gravando. O Bené e o Pérez. Pérez tá aqui? Uh, vamos lá, Pérez. Vamos lá, eu tô aqui. E cadê o seu namorado? Opa, desculpa. Opa, cadê o seu crush? É, o crush. Tá dormindo, né? Tá dormindo. Tá dormindo. Ó, o Vitinho foi uma das pessoas que mais brigou comigo, puxou minha orelha e tudo mais. E agora já é o quê? Umas duas e meia, três horas da tarde. E ele não tá aqui ainda. Ele não chego ainda. É tipo aquela frase assim, como que é... Faça o que eu falo e não faço o que eu faço, sei lá. Mas tem uma frase aqui. Tem assim. É, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Alguma coisa assim. Nem ela, sabe? Cadê o Vini? Cadê o Vini? Tá lá em cima, tá? Cadê a Tia Lina? A Tia Lina vai ficar muito feliz se eu ver que eu tô gravando. Olha, eu falando dele. Ai, Vitinho, tô entubado. Oi, ei. Você viu o que eu tô fazendo? Gravando. Gravando? Comecei. Comecei? Vamos lá, vamos ver, ó. É isso, tio. Parabéns, Pedrinho. O que você tá arrumando aí? Obrigado. Nós estamos fazendo a catraca aqui, ó. No câmbio, subir e voltar, mano. Eu tô revelando. É o que nós é fitness, né? Tio, além de arrumar celular, agora você abriu uma bicicletaria? É, um caminhês, então... É isso. Empreendedor... Empreendedor é o máximo. Ao máximo, né, Pedrinho? Mil funções. Um ano da hora. Ó, Pedrinho, agora que eu estiver pronto, eu vou almoçar com você, então. Fechou, então, tio. Eu quero dar um grau nessa bike aí, que eu domino, hein? Faz tempo eu and bike. Eu também. Fechou? Cadê a Tia Lina? A minha mãe não saiu, mas o menino tá lá em cima. Então, vamos lá, hein. O Vini, o Vini foi um dos caras que mais tá bravo comigo também. Então, vamos subir lá e já eu volto aqui pra vocês. Fechou? Olha quem está aqui, achei, tava te procurando. Você viu o que eu tô fazendo? Tô gravando. Aleluia! Ah, não, vai chover. Vai chover, uma das pessoas que mais tem apoio aqui. Eu puxo muito a orelha. Puxa muito a orelha. Eu expliquei o povo que a gente foi pra Porto, gravei o primeiro vídeo e... Não gostei. Não, você tem mais vídeos ainda? Não, eu tenho uns 5 vídeos pra soltar muito top pra galera e não tinha o primeiro vídeo. Agora tá aqui. Agora eu quero ver. Fechou? Não, mas... Parabéns. Obrigado, Tia. Obrigado por me apoiar muito e agora, bora, vamos falar. O que tá acontecendo aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, mano, não dá pra deixar duas crianças sozinhas aqui. Mano, eu só deixei vocês por um... Pablito. Jogo hoje. Jogo? Você viu o que eu tô fazendo? Eu não sei. Auuu! O que é isso? Ai, nego! Nego, é um vídeo de apresentação, não é trollagem. Apresentação do quê? Meu canal! Nossa! Caralho, vai! Vai chover. Tá só, vai mais chover. Vai chover. Meu canal, Nego. Tava explicando pra galera que a gente... Canalzinho? Esse aqui, mano, fala pra você, velho. Deu trabalho pra nós pôr na linha. Mano do céu. Mano do céu, velho. Vamos viajar, gravamos. Não, depois foi viajar lá pra Dubai, pai. França. Poxa, meu pai. Corpo rico. Esse dia eu fui gravar um vídeo com o Vini, ele falou assim, só vou gravar se você postar. Vai postar? É, vai postar. Falei, vou postar aí. Ó, gente, eu vou deixar um spoiler. Tem vídeo com esse cara aqui, teve umas confusão, tá tudo muito legal. É, coisa de youtuber, né? É assim que você grava? Tô fazendo certo? É. O Fabrinho também tá aqui. Aí sim, pô. Mas cuidado que vai chover aí, já fecha. Ó, tá sol, mas vai chover. Cadê? Então, você e o Papo estão fazendo o vídeo agora, velho? É. Vai chover também. É. Mas, sabe o que eu tava falando pras meninas? Um dos caras que mais me cobrou e mais brigou comigo, mesmo tão certo, o Vitinho, não foi? Oi, Vini. Três horas da tarde, cadê esse moleque? Ah, o Vini deve estar rico e não vai estar sabendo. É. Três horas da tarde, ele tá trabalhando, não é? Tendo mágica dele. Tá dormindo. Um só desse aqui, ó, os caras caras que não tata. Você vai ver que daqui a pouco vai chover, você vai ver. Vai. Vai chover. Eu gravando. Você é mesmo? Amém, nego. Agora vai postar. Não, agora vai postar. Esse já vai, ó, tô gravando hoje. Todo dia mesmo. Hoje, esse pau, eu já posto hoje, eu já amanhã, daí já sai todas aquelas loucuras que aconteceu. Que escola. Olha, fala pra trompa, deixa tudo nos comentários quantos vídeos que eles querem. É, quantos vídeos que você quer que eu foto por semana. No começo, eu comecei três vidinhos, né? Três, segunda, quarta, domingo, segunda, quarta, sábado. E outro, eu falei, mano, além do canal ser de vocês e meu, é do povo. Então, quem eles pedir, quer trollar com esse cara aqui, quer trollar com esse cara aqui, quer essa mulher aqui, com essa mulher aqui. Quer trollar comigo, vai ter. Óbvio, vai ter. É, sabe? Não, gente, mas, tipo assim, pedem trollagens mais suave que o Vini, porque ele é muito negativo e ele é pesado. Eu tenho, eu, toda vez no vídeo dele eu falo, eu tenho medo, medo, tipo assim, medo de um dia eu se envolver com ele e ele não trollar. Eu armei a trollar já, né? Só que eu tô esperando alguém dar algum motivo pra eu fazer isso. Não, ah, então, gente, calma lá, vamos esperar essa outra pessoa dar motivo, depois eu gravo trollagem com ele. Porque eu não vou fazer isso, não, porque ele pega pesado. É, já saiu todos os seus vídeos? É, as trollagens. As últimas. Opa, essas paradas. Não. Não saiu? Opa. Ah, então, vocês vão ver no canal dele aí. Mas é muito pesado trollagem, ele não dá. Então eu tenho medo e tudo mais. E, mano, aqui só gente estourada, né? Olha elezinho aqui, ó. Toma. Vini também, maravilhinho, nego, já tá. É a meta, hein? Fabrinho também, tá subindo pra caramba. Focar, fazer os bagunços. E é isso, mano. Bora pra cima, gravar muito conteúdo. Rapidão, chega a cima. Oi, eu tô com um vídeo aqui na mente, eu quero, acho que, tipo, sei lá, pintar a roda aí do carro, um cara que tem um bicicleta e tal. Será, nego? Vai, nossa. Você me ajuda? Rosa, rosa. O que vocês acham? Que cor você quer? Que pinta esse carro? Rosa. As rodinhas? Rosa é um choque, bem assim, ó. Nossa, cara, acho que... Rosa é legal. Já deve ser vinhada, assim, já. Não é, nego? Você ajuda pra enterrar um cara, mano, você me ajuda? Meu, torra nega! Você enterrado vivo, o que é isso? Primeira vez no YouTube. Você tá sendo solzinho de 40 graus, assim, lá, uma meia hora, e aí, gente... Deus, me livre, vou. Deixa nos comentários a cor que vocês querem pintar a roda do carro do vinho. Você é louco? Ai, nego, é... Como que o Léo e os caras falam? É uma trollagem do bem. Vitinho! Nego! Você sabe o que eu fiz hoje, viado? O que? Divinha. Não sei. Meu primeiro vídeo! Amém. Aleluia! Vai chover hoje, juro. É que a gente tá... Viado, todo mundo falou isso. Mas nós descomungou você nesse vídeo aqui, tá? Mano, hoje foi a única vez na vida que eu atrasei. Eu falei pra todo mundo. Vitinho foi o cara que mais puxou minha orelha, que mais abriu meus olhos. Nada mais. Né? Comecei. Comecei, graças a Deus. Já deu o primeiro passo. Já deu o primeiro passo, já tem muito conteúdo. Depois do primeiro passo, só não para mais, viado. Acabou. É, eu dei vários spoilers aqui pras pessoas que tem... Tinha vários vídeos gravados, tá ligado? Eu expliquei pra vocês e tals. E... E... E tipo, mano, não tinha gravado o primeiro vídeo, tá ligado? E... E, mano, é isso. Eu só queria pegar essa... Mas foi o que o assunto do primeiro vídeo? Mano, que vocês... Você vai fazer de trollagem, uns bagulhos muito loucos? Tudo. Eu falei pro povo aqui. Tipo assim, esse canal é meu, de vocês que me apoiam em tudo. E óbvio que deles, né? Fechou, nego. Obrigado por ter me ajudado, abrindo meus olhos. E agora é só o conteúdo do cara. Quero ver agora que você vai manter foco. Não, três vídeos na semana. Tá certo, Jair. E é isso, gente. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Valeu. Ativa os sininhos aí de notificações pra vocês não perderem a trollagem aqui. E é isso. Valeu, valeu. Falou e foda.